Imagine que você começa a trabalhar numa empresa. É o seu primeiro dia de trabalho. Você não conhece o seu chefe e você nem sabe ao certo o que você vai fazer. E aí você pergunta para a primeira pessoa que você encontra, viu? O que eu tenho que fazer? Ah, você tem que varrer o chão. Você fala, mas varrer o chão? Não fui contratada para isso. Aí você encontra uma outra pessoa e você também pergunta, viu? O que eu tenho que fazer? Ah, você tem que limpar as janelas. Mas também não fui contratada para isso. Aí você encontra uma outra pessoa e você pergunta, viu? O que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer um trabalho de banco. Tá, mas não foi para isso que eu fui contratada. Aí você fica confuso tentando entender exatamente o que você tem que fazer. E aí você pergunta sobre o seu chefe. Você não sabe quem é o seu chefe. Você não conhece a figura do seu chefe. E aí você pergunta para a primeira pessoa que você vê, viu? Como que é o chefe aqui? Ah, ele é muito bravo e ele é bem gordo. Aí você tem isso na mente, né? Depois você pergunta para uma outra pessoa, porque você quer mais detalhes. Você fala assim, viu? Fale mais sobre o chefe. Ah, ele é bem bonzinho. Ele é bem magrinho. E você fica confuso. Tom, mas um falou que ele é gordo e é bravo. Outro, ele é magro e é bonzinho. E aí você pergunta para uma terceira pessoa e fala que nem é um homem, é uma mulher. E que ela aparece só de vez em quando na empresa. Percebe que isso dá uma confusão tão grande na sua mente, porque são assuntos tão contraditórios que não fazem sentido. Como que você vai buscar a verdade? Você então vai perguntar, talvez lá no RH da empresa, de uma pessoa que seja de confiança, que realmente conheça esse chefe, conheça essa pessoa para poder te dar informações fiéis. Por quê? Porque existem muitas pessoas que trabalham por ali, que cada um fala uma coisa. Digamos que entender colorimetria, você ser um cabeleireiro hoje, é mais ou menos isso. Existem muitas pessoas falando o que querem, falando as inverdades, ou até mesmo falando muitas coisas sobre o mesmo assunto, e você fica perdido. Às vezes fala que o fundo de clareamento 7 é amarelo e laranja, que o fundo de clareamento 8 é laranja, que o fundo de clareamento 9 ainda contém laranja, e aí você fica perdido. O que é? Porque se você erra no fundo de clareamento, você erra na cor. Você às vezes fica perdido porque você acha que tem que matizar o cabelo. Então você tem que aplicar uma cor, tem que deixar pouco tempo, tem que tirar, porque senão vai escurecer o cabelo, e é a única opção que você tem. E aí você mistura com creme branco, aí você mistura abacate com algum óleo, aí você só usa óleo de coco para poder tratar o cabelo, e aí você vai no fundo da tua casa, prepara alguma coisa e aplica no cabelo da tua cliente, ou você permite que a cliente traga o produto, porque você não tem muita segurança para trabalhar com produto profissional, mas é melhor que fique a culpa nela se der errado, porque o produto é ela que traz. Então você tem alguns medos de ousar, e você tem muitas vezes assuntos que são contraditórios na sua mente, por muitas pessoas falarem coisas diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Então como que você pode buscar a verdade com respeito à cor, com respeito a fundo de clareamento, com respeito ao escurecimento, com respeito à cobertura de brancos, com respeito a se clarear com coloração, ao se descolorir com pó descolorante, técnicas de correção em cor, como é que você pode entender sobre matemática da colorimetria, sobre como você somar cores, sobre como você criar reflexos, sobre como você fazer misturas, as proporções, as quantidades e porcentagens, porque colorimetria é uma matemática, e matemática envolve números, e números você soma, números você divide, números você subtrai, e você consegue fazer cálculos com números, por isso que colorimetria é uma matemática, porque envolve cálculos, nós sumamos, nós dividimos, nós juntamos, por conta disso existe a matemática da colorimetria. E como na matemática os cálculos são exatos, 2 mais 2 dá 4 e ponto, acabou, não importa se é aqui, se é na China, se é no Japão e nos Estados Unidos, na colorimetria também, existem vários caminhos, mas o caminho certo e o caminho técnico é um só, porque todos os outros caminhos vai fazer com que desbote mais rápido, vai fazer com que agrida o cabelo de forma desnecessária, vai fazer com que você perca mais tempo e você gaste mais produto. Existe uma forma correta de você conseguir chegar no resultado que a cliente tanto quer, por quê? Porque é matemático. Então entende que para você ter a resposta certa, você precisa buscar na fonte, então você tem que aprender com outro cabeleireiro, porque é alguém que entende, mas não somente o cabeleireiro, você tem que aprender com um técnico, você tem que aprender com um colorimetrista que conhece a parte do desenvolvimento, a parte de fábrica, a parte de produção, a parte da composição, dos ativos, da química, da junção de tudo isso, de como que isso é colocado dentro do tubo e como que isso reage no cabelo. Eu sou um desses colorimetristas e você sabe que eu dou aula disso. E eu quero te avisar que está acontecendo as inscrições para a Semana da Colorimetria. Então se você está vendo agora que eu estou postando hoje é dia 3 de junho, que é quando eu estou fazendo o vídeo, dia 4, que é agora que você está vendo, o vídeo está no ar. Então está acontecendo agora as inscrições, estão abertas as inscrições para a Semana da Colorimetria, que vai começar agora no dia 17 desse mês, de junho. As inscrições começaram nessa segunda e vão ficar disponíveis por pouco tempo. Talvez se você está entrando nesse vídeo depois, que eu já postei há alguns dias, não esteja mais disponível. Então você que está vendo agora, entra no link aqui embaixo na descrição, clica lá e veja a oportunidade de você entrar. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, quiser perguntar alguma coisa, existe um chat no canto da página, você clica lá, faz a pergunta, que a minha equipe vai entrar em contato com você. Talvez demore um pouco para te responder, depende do número de pessoas que estão ali envolvidas e fazendo perguntas também. É um número muito grande, pessoas do mundo inteiro. E eu quero dar boas-vindas para aqueles que já se comprometeram, que já são centenas de alunos que já estão comprometidos para essa turma, que vai começar agora no dia 17. Então sejam todos bem-vindos. Não é muito grande a turma que eu coloco, então assim que terminar o número que eu estipulo para cada turma, eu fecho e depois essa oportunidade vai estar disponível somente daqui vários meses. Às vezes eu faço uma ou duas vezes por ano, eu abro uma turma como essa. Então se você quiser se transformar num colorimetrista, numa colorimetrista, e entender exatamente como chegar nos cabelos das revistas, das celebridades, e conseguir entender não somente como faz, porque isso também eu ensino, mas entender também todo o trajeto, tudo o que você precisa saber, se o cabelo for diferente, se o fundo de clareamento for diferente, se a cor natural for diferente, se o cabelo estiver colorido, se estiver poroso, se estiver com química, se estiver com progressiva, se estiver com alguma outra química que vai ser incompatível, tudo isso é analisado. Então não é analisado somente um cabelo, mas é analisado todas as possibilidades, em cima de todos os cabelos. Se você aplicar uma cor em cabelos diferentes, vão dar todas as respostas, os resultados diferentes. Então se existem várias cores naturais, se existem muitas cores com nuances diferentes, em cabelos diferentes, com texturas diferentes, com densidades diferentes, com tipos diferentes, um crespo, um do lado, outro liso, outro fino, outro oleoso, outro seco, outro grosso, vão dar resultados diferentes com a única cor que você aplica. Se o cabelo está com química já ou não está com química, se já foi colorido, já foi descolorido, se foi descolorido, está com coloração por cima, essa única cor, ao você aplicar em todos esses momentos do cabelo, em cabelos diferentes, vão dar resultados diferentes. Por quê? Acontece a matemática. A cor que você aplica, com a cor que existe no cabelo, se é natural ou se é artificial, você mistura com a cor que você aplica. E aí tem que dar a cor do desejo da sua cliente. Entenda mais sobre isso, porque é tão importante quanto saber nadar hoje. Se você cai no rio e você sabe nadar, você morre. Entender colorimetria hoje, nos dias de hoje, é tão importante quanto saber nadar. Porque se você não sabe sobre colorimetria, você erra no resultado. Você não tem coragem de ousar ou de usar um produto novo, porque você está preso a uma marca, e muitas vezes essa marca não entrega o resultado que você quer. Porque às vezes o problema está na falta de conhecimento, está no passo a passo, está no diagnóstico que você não fez, ou está no produto. Às vezes o produto não entrega o cabelo que você quer, o cabelo cinza, o cabelo platinado, ou mesmo o cabelo dourado, livre daquele amarelo ovo, ou o marrom, que seja o marrom mais frio, ou o natural, livre do vermelho. Entenda que às vezes o produto em si não que seja ruim, mas você esteja usando o produto de forma errada. Então eu quero te ajudar a entender sobre isso também. Nesse curso de colorimetria avançada, nós falamos de todas as marcas, mas não existe marca alguma que patrocina o curso. É para que você possa entender colorimetria de uma forma aberta, de uma forma descomplicada, de uma forma neutra. Então esse vídeo é para te avisar que as inscrições estão abertas. Então se você quiser se transformar e entrar nessa turma, clica no primeiro link aqui na descrição e eu te espero dentro da sala de aula. Até lá.